E aí, gente, eles são demais, Flávio, são incríveis. Gente, posso falar um negócio pra vocês? Eu entrei no Instagram e me deu fome. É, pra ir visitar a gente, é hoje, inclusive. Não, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos, gente. Olha, os sanduíches são incríveis, amiga, não importa? Um pouquinho, mas... Mais ou menos, então já chegaram lá. Não, e olha o cuidado deles, olha só, tá vendo? O carrinho e tudo, gente, eu tô muito chique, eu tô muito chique. Obrigada! Olha, gente, que delícia! Grafesta! Melhor que os cursos, melhor que os cursos. Gente, resgatei as raízes do Grafesta. Gente, amo vocês. Quem disse que não tem caldos? Olha aqui, os melhores caldos, os melhores, gente. Olha aqui tudo. Amiga, e o caldo? Um, não, são vários caldos, gente. Obrigada, viu? Imagina, amor, a gente fica aqui a 10. Vocês são maravilhosos. Você que é maravilhosa, você arrasa, gente. A festa tá maravilhosa. Arrasou! Vamos com isso. Ele veio, batata bem! Vamos na área, daqui a pouco a gente vai quebrar tudo, hein? Vamos arrasar, né? Esquece, claro. Mas vamos beber antes? Vamos, claro. Já tem o cantinho da noiva, viu, gente? Né, amigo? O cantinho da noiva, próprio pra ela, com muito amor, muito carinho, de coração pra essa mulher, que eu amo muito. Obrigada. Linda. Esse som maravilhoso, gente. Olha eles ali. Não vão beber, não? Aqui, olha. Olha, eles são espertos, né, menina? Tá bonita, viu? Gostou? Ó, menina. É pista de LED, é tudo que tem direito, né? Oi? É pista de LED, é tudo que tem direito. É top. Esse é pedra de LED. Arrasou, obrigada. Meu amigo, faz parte da minha história. É verdade. Vocês têm tantas histórias juntos. Tantas, bastante. Nós estamos fazendo 40 anos hoje. E é muito legal. 40, meu, nem parece. Muito obrigada. Você está muito linda. Agora vai, hein? Agora vai. Ei, Paulo. Parabéns, te amo, viu? Eu não disse a vocês que ia ter caricatura. Olha eles aqui do caricatum. Vocês arrasaram. Não, é demais, gente. Eu fiquei assim linda. Eu fiquei linda. Olha, deixa eu ir aqui desse lado, menina. Deixa eu atrapalhar. Vocês... Não. Vocês arrasam. Não te passa. Obrigada, viu? Caricatum. Meu amor, acha que não tem Valfinger? Olha aqui. Melhor showb, meu amor. Vamos arrasar. Minha peça está incrível. Os convidados estão amando o showb. Muito obrigada, Valfinger. Arrasou. Olha, gente. Essas flores lindas são da Carol Flores, que é minha amiga maravilhosa, que eu amo. Muito obrigada por vocês estarem sempre com a minha filha. Carol Flores. Arrasou. De festas maravilhosas. Muito obrigada. Eu amei, amei. Muito obrigada por tudo. Vocês são incríveis. Arrasou. Claro que meu amigo Renato, da Ideal, também está aqui. Gente, eles arrasam, gente. Obrigada, Rê. Vocês são maravilhosos. Sabe aqui, querido? Todo mundo quer drink, gente. Arrasou, Ideal. Olha, a Rô, arrasou na peça. Obrigada, viu, Rô? É, se merece. Te amo. Te amo. Sou muito profissional. Obrigada, meu amor. Todo mundo atacando essa mesa maravilhosa, né, Gui? É isso aí. Foi feita com muito carinho pra você, viu? Você arrasa, mandala arrasa. Obrigado, todo mundo. E o capricho, o cachorro. Olha, só tenho que te agradecer. Tudo lindo, né? Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Conte comigo pra vida. Arrasou, Tiago. Beijo. Olha, estão aqui também comigo. Olá. Cadê as lembrancinhas? Mostrando as lembrancinhas. Estamos aqui, ó. Olha que arraso. Tem lembrancinha pra todo mundo, Luís. Ai, meu Deus, eu sou nervosa. Assim não, você merece, gatona. Obrigada, meu amor. Arrasou. Eu que agradeço, viu? Beijo. Dizem que meus convidados vão ficar confortáveis. Vão sim. Muito conforto aqui, né, amigo? É o kit chinelo mais a necessaire. Todo depurado, todo personalizado. Olha que sim, aqui. Viu, gente? Nelos da Bela, eu amo. Obrigada, viu? Obrigado e parabéns, viu? Obrigada, você é rata. Minha arte de filme, olha ela aqui. Amiga, tu tá registrando tudo, você babado. Todo mundo. Você é maravilhosa. Mostra, mostra tudo. Olha o equipamento, gente. Eu tô passada com ela. Ela tá maravilhosa, né, gente? Maravilhosa. Tô básica. Eu liguei pro chefe Tom e falei Tom, você precisa me ajudar. Já tô aqui. Olha, gente, tá tudo aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui as paneladas que ela vai provar, gente. Vai, vai, mostra. Temos cural, temos macanjica, famoso vinho quente com cachaça. Você já provou hoje, um, cara? Não. Primeira vez, gente. Chega aqui que eu vou abrir. Então vamos provar, gente. Esse maravilhoso. Esse daqui primeiro, ó, vai. Prefeito com carinho, viu, gente? Mostra. E esse daqui... Ai, que bonitinho. Tudo igualzinho, assim, ó. E a gente vai fazer bagunça agora pra provar. Essa daqui é o coral, gente. Ai, coral. Olha, maravilhoso. Ó, vou mostrar aqui. E agora você vai experimentar. Gente, arrasou. Olha que maravilhoso. Chefe Tom arrasa. Olha. E quem quiser te seguir? Chefe Tom confeitaria, gente. Arrasa. A Lapipoquita me mandou vários bolos, né, amiga? Isso. Vamos arrasar. Então, muitos bolos deliciosos. Deliciosos. Eu vou comer. Eu vou se divertir. Olha, gente. Lindas essas banheiras que a minha amiga Solange Gomes indicou. E ela falou assim, amiga, você tem que ter as mini banheiras na sua festa. E é isso, ó. Todos os meus convidados ganharam mini banheiras. Eu quero agradecer essa empresa maravilhosa que esteve aqui comigo nos meus 40 anos. Muito obrigada. Faltaram vocês aqui, né? Obrigada. Olha que decoração maravilhosa da The Moment. Sun Tricks maravilhosa que eu amo. Muito obrigada. Olha que lindo, gente. Cada detalhe. Cada detalhe. Eu me emocionei. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Olha só, minha amiga, tapioca estrela. Amiga, como é que faz? Como é aquelas tapioca conseladas? Então, eu vou ensinar mais uma vez. É um minutinho, tá? Um minutinho só. Porque depende da altura do seu fogão, né? Da temperatura. Mas um minutinho no outro lado do congelador. Colocou. Um minutinho. Colocou o seu recheio, ó. Ó. E o que tudo? Ela raspa. Ela raspa. Ela raspa. Ela raspa.